E o clima no encontro com Fátima Bernardes foi quente, muito quente. E daí? Você gostou da fala do presidente Jair Bolsonaro? A Fátima não e detonou. Senta, curte que eu te conto. E aí, você curtiu essa parte do vídeo com a apresentação, com a participação do presidente Jair Bolsonaro? Bom, muita gente curtiu, muita gente desmentiu e muita gente detonou, odiou. Fátima Bernardes, apresentadora do encontro da TV Globo, também não, não gostou nem um pouco, levou o vídeo ao seu programa matinal na TV Globo e deu sua opinião sobre a opinião do presidente Jair Bolsonaro e seu Idaí. Segundo ela, não é uma questão de fazer alguma coisa de milagre, talvez, talvez não. Certamente, um pouco de solidariedade faria bem a família das vítimas, as famílias das pessoas que estão sofrendo com seus parentes internados. Disparou o Fátima, que deixou claro que não gostou nem um pouco do pronunciamento do nosso presidente. Muita gente que apoia, ao contrário da Band, por exemplo, aqui na Band, o Ernesto Lacombe, disse que não, que Bolsonaro não falou nada disso, que ele foi mal interpretado. Mas eu quero saber de você, inscrito aqui no bloco social. Você concorda com o Bolsonaro e daí ele não é o Messias e não pode fazer nada? Bolsonaro foi visto ontem, isso mesmo, ontem, treinando o tiro ao alvo em Brasília, enquanto o Brasil passava a China. Muita gente diz que Bolsonaro não tem nada a fazer, mas eu quero, de novo, saber de você. Você é a favor do fim do isolamento social? Você é contra as ações do presidente? Você é a favor das ações do presidente? Eu quero saber sua opinião aqui. Então deixa seu comentário, fala o que você quiser, mas se inscreve no canal, bloco social, um beijão, tchau, tchau.